Ainda lembro como ontem, o Senhor pregando no Monte das Oliveiras, Ele sempre falava com as pessoas que eram as pequenas. Ele é uma pessoa que se fez humana. Ele, quando falava, e tinha os raios de som um pouco melhores, Ele explicava as coisas do mundo que tinha como ser virgem. Mas Ele era uma pessoa que era humana. Ele tinha inveja. Ele tinha ódio daqueles que tiveram infância, que tinham dinheiro. Ele era o filho onigênito, mas Ele tinha inveja. Inveja daqueles que tinham as coisas, o lugar. Você, quem é o seu nome? Você tá falando do Mestre Jesus, falando isso? O que você quer dizer com isso? Ele era uma pessoa que era humano. Você é uma pessoa muito equivocada. O que isso significa? Você é uma pessoa que tem que dizer que não é assim, pelo amor de Deus. Ele era assim, um pecador, um pecador que só pensava em pecar. Muito bem. Você, você, Natasha, faça o favor, chame os jovens para trazer o maquinário para botar na cabeça dessa pessoa feia. Obrigado, senhor. Qualquer coisa é melhor do que estar aqui olhando para a cara de vocês, seus mer... Estraço. Graças a Deus, nós livramos de mais essa. Mas está sendo produtivo, né, gente? Vocês estão gostando? Eu também. Estão... Um bom... Um bom... Um bom...